Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Carta de Dalis. Vambora de signo? Vamos sim. Agora a gente vai estar dando uma olhada para os nativos de signo de água, tá? Vamos para os signos de águas. Vamos começar? Vambora. Vamos lá. Vamos começar com o signo de peixes. Para você que é pisciano, signo de água. Vamos ver quais são as energias, quais são as tendências. Gente, aqui não é uma previsão, tá? São energias e tendências para o mês, tá bom? Então, vamos lá. Signo de peixes. Para os nativos de peixes. A energia da Carta do Mar. Gente, vocês... Nossa, gente, vocês não têm... Sabe por que eu estou rindo? Vocês não têm noção. Muitos signos saiu essa Carta do Sofrimento. A galera está passando por dificuldades, né? Momentos difíceis. Tempos difíceis, né, gente? Mas, vamos ver. A energia para você é a energia de magro, tá? Ou seja, é uma energia que fala que no mês de julho, apesar das dificuldades que você vem passando, seja lá qual for se toda a sua vida, seja no centro material, sentimental, né? Ou na saúde, não sei. Seja qual for a dificuldade que você vem passando até aqui, a Carta do Mago de Abre Possibilidades, tá? Uau! Dois reis aqui. Quatro reis. Eita! Ah, não, gente. Que nem um remédio. Desculpa, que é um seis de carros. Olha isso, gente. Uau! A Carta do Mundo, gente. Olha, para quem é nativo do signo de peixes, você vai, né, estar iniciando o mês aí de julho, né, na sofrência, né? Ó céus, ó vida. Então, o que aconteceu na sua vida, né? O que vem acontecendo na sua vida? Algo aí não tá legal, né? Mas a Carta do Mago, ela já abriu com a energia do Mago aqui falando pra você que você vai ter possibilidades de resolver situações na sua vida, tá? Porque o Mago é aquele que tem todas as possibilidades na sua mão. Ele, na mesa dele de trabalho, ele pode realizar qualquer coisa. Ele tem todas as armas, todos os instrumentos. Então, fala aqui. Apesar do sofrimento e das dificuldades, você tem possibilidades de abertura aí, né? Vamos lá. Questões amorosas. Eu vejo aqui possibilidades de você engrenar um relacionamento com alguém, tá? Ou, para quem já tem um relacionamento, as tendências amorosas são boas, tá? Então, para quem tá sozinho, possibilidades, né? Energias de alguém legal aparecer no seu caminho. Se você já está num relacionamento, esse relacionamento vai ser um mês muito bom, tá? Um mês de união, um mês de solidez no seu relacionamento, tá bom? Questões de trabalho, finança, vejo estabilidade. Sabe por quê, gente? Em todas as áreas, seis de pausa, Carta da Vitória, tá? Aqui me fala que você vem passando dificuldades que você quer do signo de peixe, né? Momentos bem difíceis na sua vida, trabalho, amor, saúde, finanças, família, seja lá qual for o seu problema, tá? Com certeza, o mês de julho será um mês de Vitória, tá? Independente da sua situação, a justiça divina será feita e você vai concluir, fechar o mês com chave de ouro, tá? Seja nas questões materiais, seja em qualquer área da sua vida. Sabe aqui, rei de ouros que fala de poder material de estabilidade, rei de copas, junto com a Carta 4 de Paus que fala de relacionamento sólido. Então, gente, abertura de caminhos aí pra vocês, o que tá enrolado, o que tá trazendo sofrência pro mês, pra vocês que são do signo de peixes, um mês muito, muito, muito bom, tá? Então, acredite, tá? Será um mês de Vitória, um mês que você vai fechar com chave de ouro, seja qual área que você vem vivenciando dificuldades e sofrimentos, tá? Parabéns pra você que é do signo de peixes, as energias são excelentes, são de vitória, são de glória, são de conquistas aqui para o mês de julho. Aproveite esse movimento, comece a agradecer a espiritualidade, porque grandes coisas virão pra você. Boa saúde, Luciana. Vamos lá? Para o signo de câncer, você que é um canceriano, no segundo signo que a gente vai olhar aqui, de água, vamos ver quais são as energias, quais são as tendências, tá? Aqui não são provisões, são energias e tendências aí, tá bom? Vamos lá. Quais são as energias e quais são as tendências? Nossa, a carta do louco. Será um mês de libertação para os cancerianos, né? Um período de transição, um período onde você vai aí se libertar de coisas que te... Que te... Pera aí, gente, essa cartinha virada ainda não usa. De coisas que te aprisionavam, né? De coisas que não estavam legais. Uau! Mudanças na sua vida. Uau! Que lindo, gente. Para você que é do signo de câncer aí, mudanças, libertação, tá? Você se desprendendo de situações bem complicadas na sua vida, tá? Então, será também um mês de abertura. Vamos lá, cancerianos. Vamos ver o que está lá atrás. Algumas preocupações na sua vida. Nossa, angústias. A carta seis de paus também aqui, trazendo vitórias para você, tá? Então, o que está interferindo aí no seu pai, no seu sossego? Você entra no mês de junho aí, preocupado, angustiado, tá? De novo a carta do louco. Duas vezes a carta do louco. Uau! Que lindo! Vamos lá, gente. Quais são as energias para você que é do signo de câncer para o mês de julho? Excelentes energias. Uma energia de mudança, de transcendência, tá? Então, coisas mudando rápido. Destino acontecendo aí para você. A roda do destino aí, girando para a sua vida. Trazendo respostas, trazendo libertação, tá? Eu vejo a galera indo, novos caminhos se abrindo para você. E você conseguindo sair aí de situações que talvez não estavam legais para você. Por quê? Saíram duas cartas aqui de preocupação, de angústia, de interferências, de coisas não muito legais, tá? Aqui no final, a carta da vitória. Então, você conseguindo aí com essas mudanças que virão na sua vida. Energia de mudanças. Superar situações complicadas, tá? Cris, você fala em que área? Não sei. Pega aí qual é a área da sua vida que está precisando de uma mudança, né? Que está precisando de uma vitória. Que está precisando aí de um novo caminho. É essa área aí. Ou algumas dessas áreas aí, tá bom? Veja aqui, de novo, a carta do louco. Você seguindo um novo período, um período de transição. Você deixando para trás situações difíceis, tá? Indo à luta aí. Indo para o combate, tá? E tendo notícias boas também no amor, tá? Que fala de notícias boas e alegrias aí no amor para você, tá? Então, tem aqui possibilidades para muitas coisas. O fato é que você tem que se prender. Independente da área da sua vida, que pode não estar muito legal, né? Que está te trazendo preocupações, angústias. Essa situação tem a energia de mudar no mês de julho. Trazendo para você alegrias, boas notícias, respostas e vitórias aí. E soluções para a sua vida. Parabéns, boa sorte para você que é de câncer. Excelente energia, excelente tendência aí para o mês de julho. Aproveite, vai à luta, vai à guerra, tá bom? Beijo. Vamos lá? Para o último signo de água que a gente vai olhar agora. Escorpião. Quem é escorpião e levanta a mão? Eu. Eu sou uma escorpiana, né? Sol, escorpião, ascendente em leão. Vamos lá? Vamos embora. Vamos ver quais são as energias para você, assim como eu. Que é do signo de escorpião. Vamos ver, mês de julho. Vamos lá. Eita, Lele. A energia do enforcado, né? Tudo de bom. As coisas paradas, né? As coisas... Sem... Então, assim, a energia é uma energia parada, né? Uma energia de espera, de imobilização. Algumas situações da sua vida, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que mais aí para o signo de escorpião. Cinco dias paradas. Falando que você está numa fase, assim, um pouco se queixando muito, né? Reclamando bastante aí da situação, tá? Mas aqui diz o seguinte, que é necessário uma transformação interna, tá? Às vezes, as situações não dão certo na nossa vida. Nem sempre são por conta de circunstâncias externas, tá? Muitas das vezes, nós somos grandes cooperadores... Nossa, eu suspendi aqui esse... Ih, vocês não estavam vendo lá, né? Nós somos cooperadores para as situações, né? Então, é necessário aqui, com a carta do enforcado, uma transformação interna, tá? Um olhar para você mesmo. O que você tem cooperado, né? O que você tem feito de errado ou deixado de fazer, né? Por conta de situações na sua vida que estão paradas. A carta quatro de espadas novamente aqui. Deixa eu dar mais uma aproximação aqui. Então, assim, gente, desculpa. Às vezes, eu fojo de um foco aqui e fico perdidinho. Então, é necessário aqui uma estratégia sua mental, tá? Um equilíbrio mental. Você parar de ficar reclamando da vida. Olhando para coisas que você já teve no passado e hoje não tem mais. Sabe? Está na hora de você parar com isso. E não ficar culpando as circunstâncias ou as outras pessoas por tudo, tá? Não estou dizendo que você seja somente só você errada, não. Mas, muitas das vezes, tem situações na nossa vida que são escolhas, né? Consequências das nossas escolhas, né? Então, vamos lá. O que o Tarot fala aqui para você que é escorpiano? Como é que vai ser o mês de julho? Vai ser um mês de desafio, tá? Vai ser um mês onde você vai precisar de um aprendizado, de um caminho, tá? Onde você vai precisar olhar para dentro de você mesmo E buscar uma transformação interna, tá? Aqui pede uma transformação interna Uma mudança por dentro, tá? Para que as coisas por fora comecem a mudar Para que você tome atitudes mais coerentes, né? Que vão cooperar com o seu... Beneficiar você na sua vida no contexto geral, tá? Vejo que realmente você vem passando por situações que estão travadas Te prendendo num círculo vicioso Mas tem soluções vindo aqui a caminho, tá? Porque a carta três de copas fala de alegrias, comemorações Então, ninguém comemora o que tá ruim, né? A gente só vai comemorar o que tá bom Então, aqui diz que tudo depende muito do seu equilíbrio emocional A força A força é aquela pessoa que domina o leão Domina a sua fé interior, tá? Então, é um mês para você se preocupar com você mesma Para você se voltar para você mesmo Se interiorizar mais Buscar dentro de você um aprendizado Em cima dos erros Em cima das circunstâncias que envolveram a sua vida nos últimos tempos Buscar tirar dessas situações o melhor Um aprendizado, tá? E contornar situações Buscar soluções Parar de ficar nesse vale do lamento Tá na hora de você se levantar e falar Pô, tudo bem, tô na merda Não tá legal essa situação Então, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu tenho de subsídio? Quais são as possibilidades que eu tenho? É isso? É aquilo? Então, eu vou atrás disso, tá? E aquilo que não deu certo? O que eu posso tirar de aprendizado Desse erro, desse fracasso Dessa situação difícil, né? Então, é isso que fala aqui É um mês de aprendizado Você aprender com os seus fracassos Aprender com a gente Então, gente Como eu tava falando Concluindo aqui Porque, gente Tem sido difícil gravar escorpião, hein? Vambora aí Nos ligar com a espiritualidade Porque foi difícil gravar aqui A parte do escorpião Cortou três vezes o vídeo, tá? Mas finalizando aqui É um mês Pra você buscar soluções dentro de vocês As soluções pra sua vida Pros seus problemas Pra situações que envolvem você Que trazem uma paralisação Que trazem prejuízo Que trazem fatássico Que trazem tristezas pra você Estar em você mesmo, tá? Dentro de você mesmo, tá? Então, busque essa força Busque esse equilíbrio Porque, com certeza Tem, sim, situações Resoluções pra sua vida O três de copas Fala de comemorações, tá? Então, é um mês Onde você vai precisar Focar em você E se interiorizar mais As energias estão Pra solução Mas depende muito de você Desse contorno Das situações aí, tá bom? Então, é isso Escorpiano Pra você e pra mim É um mês de desafio Um mês de aprendizado Bora arregaçar as mangas Bora correr atrás Do nosso prejuízo, tá bom? É isso Beijo Fica com Deus Até o mês que vem Tchau, tchau Tchau